Para começar o programa, como não poderia deixar de ser, como nós temos feito ao longo de toda semana, nós vamos acionar a nossa super repórter Beatriz Manfredini, que está lá em loco no litoral norte paulista, acompanhando essa tragédia que se tornou crise humanitária, que se estende desde o final de semana e desde lá ela está para nos trazer sempre as informações mais atualizadas e importantes. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Pavinato, para você e para todos que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. Olha, eu falo neste momento da Prefeitura de São Sebastião. Nós acompanhamos desde há mais ou menos o encontro do governador Tarcísio de Freitas com o comandante-geral do Exército Brasileiro, Tomás Paiva. Os dois, então, conversaram por algum tempo aqui na sede da Prefeitura de São Sebastião, falaram com a imprensa, saíram para almoçar, acabaram de voltar para cá e agora estão partindo para um sobrevoo ali na Barra do Saí. Na Vila Saí, o local onde se concentram os dois focos neste momento de buscas por pessoas desaparecidas estão lá, o local mais prejudicado pela tragédia. Os dois conversaram, portanto, com a imprensa e o governador Tarcísio de Freitas falou um pouco sobre essas ações que vão começar a serem tomadas a partir de agora, principalmente em relação aos desabrigados e desalojados, que são mais de 4 mil. Tarcísio já tinha falado, ontem nós comentamos isso aqui, né, que ele divulgou um plano de reconstrução de São Sebastião e que nesse plano ele previa a construção de moradias para as pessoas que perderam tudo fora das áreas de risco. Aí ele disse hoje o seguinte, que ele encontrou três terrenos para começar as construções. Dois deles são públicos, são da Prefeitura aqui de São Sebastião. Um bem aqui no centro de São Sebastião, de 9.500 metros quadrados, um em Maresias, de 12 mil metros quadrados, e um na Barra do Saí, esse local mais afetado. Esse é um terreno de 20 mil metros quadrados, o problema é que esse terreno ele é privado. Aí o que disse Tarcísio de Freitas é que ele está enviando um decreto ainda hoje que determina que esse terreno da Barra do Saí é de utilidade pública. Com isso, o proprietário desse terreno, ele fica obrigado a entregá-lo para as autoridades, para o governo do Estado, recebe uma indenização em dinheiro por isso. E aí Tarcísio disse então que assim que esse locatário, ele sair, esse dono desse terreno sair, eles começam as construções nesses três terrenos. A ideia é construir ali as chamadas vilas de passagem, que nós já contamos aqui na programação da Jovem Pan, que serão moradias mobiliadas temporárias para que as pessoas fiquem até que a construção efetiva de novas moradias terminem. Portanto, esse é o próximo passo. Enquanto isso, Tarcísio quer que as escolas, as sete escolas que sobraram aqui de São Sebastião, eram oito, uma foi completamente destruída, mas ele quer que essas escolas retomem as aulas no dia 6 de fevereiro. Para isso, ele vai, disse que o governo vai comprar vagas de hotéis e de pousadas para deixar essas pessoas nessas vagas até então que essas vilas de passagem sejam construídas. Mas é uma construção rápida, então esses hotéis e pousadas seriam algo temporário. Inclusive, eu acabei de saber que ainda hoje, entre 4 e 5 horas da tarde, o governador deve ter uma reunião aqui em São Sebastião com o setor hoteleiro e esse deve ser o tema dessa reunião. Bom, então, esse encontro entre os dois, o general Tomás Paiva, ele falou um pouquinho sobre a importância de estar aqui, disse que o exército vai permanecer até o final, até que sejam úteis e o governador Tarcísio de Freitas falou também que as portas do governo federal estão abertas aqui para ajudar, né, que o governo federal abriu as portas para Tarcísio e para São Sebastião para ajudar nessa situação. No momento, nós temos 54 mortes, 53 aqui em São Sebastião e uma em Ubatuba. Neste momento, a lista de desaparecidos diminuiu bastante. Ontem a gente tinha 38 aparecidos, ontem, hoje esse número caiu para 13. E a gente conversou com o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, Guilherme Derriti, que ele explicou um pouco sobre a operação e por que e como essa lista de desaparecidos foi reduzida. Vamos acompanhar. É porque não houve queixo dos desaparecidos. Como eu disse, o que nos dá uma vantagem hoje, e estima-se que o trabalho vai ser otimizado, é justamente pela precisão dos locais onde estima-se que essas vítimas possam ser encontradas. Pois é, portanto, então, eles querem que as aulas voltem até o dia 6 de março. Eu falei 6 de fevereiro, corrigindo 6 de março. Por isso, então, as pessoas iriam para esses hotéis e pousadas até esse dia, durante esse período, para poderem aguardar a vila de passagem. O Guilherme Derriti, secretário de Segurança Pública, explicou, então, esse novo processo, esse processo de diminuição dessa lista de desaparecidos. Lembrando que é uma lista volátil, que esses números vão mudando o tempo todo. Mas, então, como a gente ouviu, o corpo de bombeiros, as equipes de resgate, elas fizeram um trabalho em loco, né, para tentar conversar com moradores, quem morava em cada local, onde estava cada casa. Falaram com locatários de casas daquela região da Vila do Saí, que é uma região bastante, em que as pessoas vão viajar muito, então, tem muito aluguel de casa. E aí, a lista foi reduzida para 13 desaparecidos. São eles que eles encontram neste momento, procuram neste momento, nessas duas frentes de buscas. Lembrando que as buscas acontecem de forma ininterrupta. Então, Pavinato, a gente segue aqui, né, acompanhando toda essa situação, que é, claro, bastante difícil. E voltamos a qualquer momento com novidades sobre aqui São Sebastião. Obrigado, Beatriz. Bom, vocês viram aí, né, esse posicionamento do governador Tarcísio, e eu só queria fazer uma observação. Porque nós lemos muitas notícias, né, do que vai acontecer, do que é planejado. Mas, infelizmente, as pessoas, como a nossa repórter, ficaram contentes com a questão da rapidez na construção dessas casas da Vila de Transição em terrenos que são privados. O grande problema é, quando o poder público quer usar um terreno de um particular para fazer alguma obra, ele decreta a utilidade pública. Com a utilidade pública, aquele imóvel, ele fica congelado. Congelado até que se aprove a desapropriação. Aprovada a desapropriação, é feito o pagamento. E, a partir do pagamento, é que o proprietário libera. Mas, isso sempre acontece, e vamos falar aqui de coisa perto, 100% dos casos, o proprietário, ele sempre questiona o valor da indenização, da desapropriação na justiça. O que arrasta, por anos e anos, no judiciário, a possibilidade de se realizar a obra de interesse público ali naquele terreno. Então, a gente não pode, infelizmente, contar com isso. Uma saída pelos hotéis, parece interessante, até porque, nesse momento, o setor hoteleiro vai ficar, é claro, desaquecido. É uma forma, também, de você manter os empregos da população que trabalha nesse setor hoteleiro, você manter a economia da cidade funcionando, as pessoas desabrigadas morando e o Estado fazendo o seu papel de acudir uma população numa situação catastrófica e imprevisível em partes como essa. Mas, era só isso que eu tinha a complementar. E, como vai demorar para saírem as casas da Vila de Transição, muita gente vai precisar de muita ajuda. Hoje, já são mais de 4 mil pessoas desabrigadas. No começo da semana, eram 2 mil. Uma ajuda prometida de 2 milhões do governo federal foi para 7, mas o número mais que dobrou. Então, a sua ajuda ainda é muito importante. A Jovem Pan, com a parceria da Cruz Vermelha de São Paulo, está arrecadando valores para que sejam convertidos em água potável, comida, roupa, colchões, produtos de limpeza, higiene. Ou seja, ela está formando essa corrente de solidariedade para devolver um pouquinho de esperança e um pouquinho de dignidade às vítimas dessa tragédia no litoral norte paulista. Você pode ajudar com qualquer quantia. R$ 1,00, R$ 5,00, R$ 10,00, não importa. Qualquer quantia é muito bem-vinda. E você pode fazer a sua doação agora através do Pix. A chave é o seguinte e-mail. Preste atenção. Se você tiver roupa, roupa de cama, colchão, água potável, alimento não perecível, produto de limpeza, higiene, quiser deixar na sede da Cruz Vermelha, também será muito bem-vindo. A sede da Cruz Vermelha em São Paulo fica na Avenida Moreira Guimarães, 699, aqui em São Paulo. Faça parte desta corrente de solidariedade aos nossos irmãos do litoral norte paulista.